Fala galera, Alexandre LepaSquare na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal pronto para o jogo Sejam muito bem vindos ao canal galera, e no vídeo de hoje vamos dar início a uma série de vídeos dedicados ao console Oya Sim, eu fiz um unboxing aí do console que eu adquiri recentemente para poder trazer séries de jogos nostalgia aqui para o canal Para trazer jogos das antigas, se você não viu esse unboxing basta clicar nesse izinho que está passando aí em cima você pode ver O videogame é bem legalzinho mesmo, a caixa dele, o design, vale a pena dar uma conferida E nessa série eu gostaria de mostrar para vocês alguns emuladores mais antigos até os consoles mais recentes Um conjunto de jogos de cada emulador para mostrar um pouco das fluidez do jogo, mostrar o gráfico, mostrar alguns filtros E vocês terem uma noção legal de como o console está rodando esses jogos Então, eu espero que vocês curtam, a gente vai começar pelo Nintendinho Sem mais delongas, bora lá! Então, dando início aqui ao vídeo, esse aqui é o menu do Oya Se você ainda não tem o emulador, basta vir em Discover Você vem aqui nos gêneros, a última aba é de emuladores Basicamente você vai procurar o emulador do Nintendinho, que é o Nesemul Clicou nele, vai ter a opção de instalar, né? Aqui já está instalado, então tem só a opção de desinstalar Você instala normalmente e ele vai ficar aqui a opção de Play, já vai ter a opção de jogar Então, se você já instalou, basta vir aqui em Play, já vai aparecer na listinha de aplicativos instalados Você seleciona e aí pode começar a brincadeira Então, está aqui no Nesemul, vamos colocar aí alguns joguinhos para a gente brincar Primeira coisa que eu faço aqui, ativar o filtro Normalmente eu uso esse filtro aqui, que é considerado um dos melhores E também já deixei a tela aqui em fullscreen para poder ficar a tela cheia Se eu deixar aqui 4 e 3, vai ficar mais ou menos a proporção original E vamos lá Vamos começar aqui de Mega Man 2 São 8 fases de início, aí você já tinha a opção de password Vamos começar de Airman Jogar pelo menos uma fasezinha aqui para vocês terem uma noção de como está o jogo Que é a fase com a proporção original e eu vou colocar ela em tela cheia para comparar Bom, aqui já está em tela cheia Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês É bom que para jogar consoles das antigas nos televisores de hoje Você colocar um filtro e não perder muita qualidade Poder jogar em tela cheia sem ficar aquela borda preta ou ter que usar moldura É um diferencial que eu acho bem bacana Eu particularmente não tenho uma TV antiga para ficar mantendo Tem pessoas que preferem manter uma TV de tubo em casa para poder jogar os consoles antigos Eu não tenho tanto esse apego Eu acho bacana Já morri Eu acho bacana você poder ter essa opção de jogar na TV que você tem disponível E nem sempre né Pelo menos aqui eu não tenho espaço para ter TV antiga também Então já ocuparia bastante espaço também Essas TVs tubos hoje já não servem muito bem para os hacks de TV que a gente tem normalmente Caramba Bem bacana Vamos que vamos Subir Bom Mostrar só um pouquinho mesmo Para não alongar muito né Mas a ideia é a gente fazer lives nostálgicas E também eu estou pensando em algumas séries é claro De jogos clássicos Mas com certeza a Mega Man vai ser uma boa pedida aí para a gente Esses Mega Mans antigos para zerar em live Vai ser da hora Zerar em live ou em série né Vamos decidindo aí conforme for avançando Mas eu já estou muito animado mesmo Com a possibilidade de poder reviver tudo isso E principalmente compartilhando com vocês né Muitas dessas coisas Nossa Essa parte aqui vai ser tensa hein Tá bem Eu tenho que matar ele rapidinho e já pular né Vai 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 né Ufa Nossa senhora E aí Cadê Cadê Olha que bacana cara Ah Tão de passarinho cara Olha 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 Se eu atiro no ovo eu já me defendo ali né Bom Esse aqui foi o Mega Man 1 Eu não vou Passar a fase completa não Mega Man 2 né Confundi aí E bora para o próximo jogo aí Bora de Donkey Kong Reviver as origens aí Primeiro jogo onde aparece realmente quem vem Que vem a ser depois o Donkey Kong Era uma mistura do King Kong né E aqui o Mario ainda não se chamava Mario Era o Jumpman Já era um Caramba Olha o foguinho ali Já era um jogo que tinha A pegada de Um pouquinho da jogabilidade do que Mario veio a ter depois Caramba olha isso cara Olha que se Caraca mano Já tinha alguns elementos né Que veio Para a série Mario Que veio fazer sucesso na série Mario depois Bom eu acho que é melhor Tentar acelerar o máximo que eu conseguir Senão eu fico imprensado né Corre 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 Nossa Ah Maldito Nessa época ele ainda Era o Jumpman Não era o Mario ainda E ele era um carpinteiro Não era nem Encanador Só depois ele mudou de profissão Mas a missão já era Ah Droga A missão dele já era basicamente Resgatar a princesa Nossa Olha a maldade Era aquela pegada mesmo de arcade Vamos lá Já morri Umas Duas Duas dezenas de De vezes aqui Realmente Não adiantou Ter zerado vários Marios O negócio aqui Tá foda Caramba Sobe Corre Não desce aqui não Corre 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 Caramba Maldito Agora sim Salvei Salvei a princesa Aê Garoto Finalmente Meu Deus Eu não posso ir pra próxima fase aqui Cara Vamos pro próximo jogo Porque Eu custei passar a primeira Eu tenho que respirar E depois treinar Isso aqui Vai ser bacana também Pra uma live Bora lá Bora de Castelvânia Mostrar o primeiro jogo Da série Tá Em PTBR Esse aqui é outro Que dá pra fazer Umas coisas legais Aqui no canal Mostrar pelo menos Um iniciozinho Pra vocês Como é que fica Musiquinha já era Bem nostálgica Bem bacana mesmo Ele era dividido em fases Você ia passando por partes Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 E o último chefão O Drácula Curte A Tria sonora Pra época Muito boa Mudou bastante Quando chegou Symphony of the Night Mudou bastante O gênero Já ficou mais na pegada Realmente Metroid Onde você volta Pra explorar Revisitar Novas áreas Mas É sempre bom Revisitar as origens E tá aí Uma cara Bem legal E O Oya Permitindo a gente Reviver Essas experiências Tô feliz Pra caramba Aí ó Você tinha que ficar ligado A escada ali Meio que As cores do Nes Né É Muitas vezes Não dava pra notar Tipo Eles tinham que fazer Milagre mesmo Né Ali tinha uma escada Pra Ai caramba Pra descer E você tem que ficar Realmente prestar atenção Porque as cores Não eram muitas As opções Que tinha Nessa época Metroid Por exemplo É um Exemplo disso Que era um Jogo À frente De seu tempo Não deu pra mostrar No primeiro Metroid Tudo aquilo Que eles ambiciavam Em mente Pra mostrar Do jogo Que nos jogos Que vieram depois Foi Foi possível Conforme avançou A tecnologia E etc Mas tá Está aí Castelvânia Rodando Lisinho Aqui tem uma porta Parece Deixa eu ver Se eu consigo Abrir Ah Sim Sim Avancei Será que tem Um chefão Acho que Não A fase Era bem Londa Né Mas Pô Joga Jogar isso aqui Na época Devia ser Muito Bom Muito Bom Ah Chefão Maldito Já era Morri Mas basicamente Esse aí O primeiro Castelvânia E bom Bom Esse aí O primeiro Castelvânia Vamos pra próximo Joguinho Só pra demonstrar Não podia Faltar Super Mario Bros Bora Bora de Super Mario Relembrar Opa Caramba Que bacana Apesar de que o Mario Maker tem Né Essa pegada do Primeiro Mario Mas Pô Jogar os antigos Como se fosse a primeira vez Sensação é única Lembrando que Esse vídeo aqui O intuito não é Reviver o jogo em si É É mais Mostrar o emulador Né Eu vou ter Vídeos específicos Pra reviver A nostalgia Dessa época Com mais detalhes Vou trazer Um nível de detalhes Mesmo Cada um dos jogos Aqui Mais pra Demonstrar Um pouquinho Mesmo E reviver Ah Um pouco Daquilo Muito bom Primeira fase Completa E vamos Finalizar O vídeo Com Super Mario Bros 3 Eu coloquei O filtro Agora Scanlines Fica uma pegada Mais parecida Com TV Tubo Se vocês verem Tem uma impressão De que está passando Umas linhas Paralelas E dá uma cara Um pouco maior De jogo antigo Mais bonito Podendo ser jogado Em televisores Full HD Então é um filtro Bem interessante Que o Oya permite Bem bacana Mesmo Dá aquela sensação Nostalgia De estar realmente Jogando nas antigas E Com visual Bem retro Mesmo Né Então esse Mario Aqui É considerado Por muitos Um dos melhores Jogos Da franquia 2D Mario Foi o último A sair Para o Nintendo Para o Nintendinho Né Para o NES Ele tem um esquema De mundos Que agora você Progrid E é bem interessante Também tem os power ups Vacilei aqui Primeira fase Tranquilona E é isso Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Mostrando o emulador Do Oya E alguns joguinhos Bom Então Então é isso Para sair aqui do emulador Aperta duas vezes O botão do meio A gente sai aqui Sai do game Pronto Estou aqui de novo No menu do Oya Então é isso Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe aí O seu like Se você não é inscrito Do canal Pronto para o jogo Fico com o convite Para você se inscrever Não quer perder Outros vídeos Aqui do canal Não deixe de assinar As notificações Tem um sininho Aí no aplicativo Do celular E também tem Uma engrenagenzinha Ao lado do botão Inscrever-se Aí se você estiver Pelo navegador Não deixe também De seguir as redes sociais Do canal Twitter Instagram Facebook Eu estou trocando a ideia Com alguns inscritos Que estão conversando Comigo diretamente Lá Pelo Twitter Sobre as lives Sobre assuntos Gerais Da indústria dos games Convido você também A fazer esse bate-papo Comigo lá O link de todas As redes sociais Está aí na descrição Então É isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo De notícias Live Ou podcast Seja o que for E também Novos vídeos Sobre o Oya Um forte abraço Para vocês Valeu Fui Tchau 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 E aí